Vai ser impressionante, alguém está chegando para te entregar uma bênção muito grande. Sim, Deus vai usar um caminho, uma situação para te trazer aquela resposta, aquela confirmação que você precisa, que você necessita. Chegou o tempo, chegou a hora das coisas acontecerem, das promessas se cumprirem e você ver, aleluia, Deus te honrando, Deus te abençoando, porque Deus cria situação, Deus usa pessoas, Deus faz acontecer e faz chegar, filho, a filha, filho para você uma grande bênção, uma grande vitória. A alegria do Senhor, ela é a nossa força e Deus vai te surpreender com uma grande virada e uma chave em tuas mãos será colocada, é uma chave de uma grande conquista, de uma grande, aleluia, honra, a qual você irá prosperar. Tu irás vencer, tu irás dar a volta por cima, mulher de Deus, homem de Deus, se prepara, porque o reboliço de Deus já está acontecendo, já está chegando. Se essa palavra é tua, já vai escrevendo, eu creio e recebo, então posso, vai compartilhando. Deixe teu like e está curtindo nesse vídeo, minhas ovelhas amadas e queridas, porque hoje você vai cantar o hino da vitória. Eu quero profetizar que o teu milagre, ele vai ser grandioso, ele vai ser maravilhoso, ele vai ser além do que um dia você pediu, o Senhor imaginou, porque as coisas vão voltar para o lugar e você vai conquistar algo que é teu por direito. Eu vejo você conquistando algo que é teu por direito, a qual, sabe, alguém lutou de todas as forças para tentar te impedir de alcançar. Alguém fez de tudo para tentar impedir de você receber, mas lutarão e não vão prevalecer. Aleluia, chega de chorar, chega de sofrer. Deus está trazendo hoje uma grande bênção, uma grande felicidade, uma grande resposta. E eu vejo, aleluia, alabasso e decanto, a glória a Deus é forte, Brasil. Deus fazendo o impossível tornar possível na tua vida. E você vai viver, aleluia, o sobrenatural de Deus, porque o Senhor vai trazer a bênção, a vitória e o milagre. A bênção de Deus é que vai ser sobre a tua história, sobre os teus projetos, filha, filha, sobre os teus sonhos, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que é a bênção de Deus que te enriquece e ela não causa dor. Deus é Deus que vai enxugar todas as lágrimas e você verá. Deus, aleluia, glória a Deus, trazendo aquela resposta. Eu vejo alguém aqui na espera de uma grande resposta. Eu vejo alguém aqui nesse vídeo esperando para que se algo começasse, sabe, a se concluir, começasse a acontecer e você muito assim, sabe, preocupado. Mas o Senhor está falando assim, filha, já deu certo. Homem de Deus, já deu certo, porque o tempo da virada chegou na tua vida, na tua história. Muitos foram os que te desprezaram, pisaram e te humilharam. Em vez de ajudar, preferiram jogar pedra. Muitos são assim, né, queridos? Acham que é melhor do que a gente, acham que são perfeitos, que são santos demais. Em vez de ajudar, quer jogar pedra. Mas Deus vai enxugar as tuas lágrimas e vai te honrar. Você não precisa do homem, você precisa de Deus. E o Senhor chega hoje com o teu milagre, com a tua vitória. Escreve aí, Deus chega hoje com o meu milagre, com a minha resposta. Já vai escrevendo nos comentários, vai compartilhando, deixa o teu like e tá curtida nesse vídeo. Porque Deus chega hoje sim, com a tua bênção, com o teu milagre, com a tua resposta e com aquela virada. Aquela virada que você tanto tempo esperou, né? Há tanto tempo perseverou. Eu vejo uma perseverança de pessoas aqui que tem sido longa, que tem sido grande. E você muitas das vezes confusa. E você muitas das vezes sem saber o que fazer e aonde chegar. Mas Deus vai fazer você dar a volta por cima. O Senhor vai fazer você, aleluia, glória a Deus, a conquistar. Eu vejo um tempo de conquista. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, minha é o ouro e minha é a prata. Deus, Ele não vai deixar te faltar nada. Porque Ele vai prover. O Senhor vai te surpreender e vai te arrancar dessa humilhação. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por estamos alegres. Os que semeiam em lágrimas, colherão sorrindo. Eu vejo você colhendo sorrindo. Eu vejo você, aleluia, se levantando e vivendo, glória a Deus, aleluia. Algo muito forte na tua vida. Quem te viu verá. E verá o Senhor te abençoando. Quem te viu verá. E verá Deus mudando a tua história. É resposta, é alegria, é cântico de vitória. Porque nos teus lábios o Senhor colocará um cântico de vitória. Um cântico de alegria. Quantas das vezes você achava que não tinha como. Você achava que não tinha jeito. Mas o Senhor conhece a tua estrutura, a tua vida, o teu caminhar. Eu vejo uma pedra de tropeço. Aleluia, glória a Deus, saindo dos teus caminhos. Para você avançar, florescer e conquistar. Estava tudo retido, tudo difícil, tudo segurado, né? Estava tudo parecendo embargado. Mas Deus destrava, desembarga. E Ele faz andar. E Ele faz chegar. E Ele faz acontecer na tua vida aquilo que parecia inalcançável. Parecia impossível, né? Parecia distante. Mas o Senhor está fazendo acontecer. Declara, eu creio. Escreve aí, eu recebo. Porque lá, basulha, cantará. Aleluia, glória a Deus. Se prepara. Porque a mulher de Deus, aleluia ao homem de Deus. O Senhor fará você conquistar uma grande vitória. E essa bênção, ela vai te trazer grandes alegrias. Ela vai trazer mudança. Ela vai mudar totalmente a tua vida, a tua história. Porque o novo de Deus, o inédito, o surpreendente, já está chegando. Alguém vai olhar nos teus olhos e vai te propor uma grande proposta de uma grande honra. Que vai chegar para realizar, para mudar a tua história. Declara, eu recebo a grande honra na minha vida que está chegando. Compartilha esse vídeo. Se você for novo por aqui, se inscreva aqui embaixo no canal para receber novos vídeos. E ativa o sininho de notificação na opção todas. É importante, queridos, vocês ativarem o sininho na opção todas para receber os próximos vídeos. Deus abençoe.